E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Today, galera o vídeo de hoje tá monstro, vou tentar seguir essa série totalmente com vocês, jogar e gravar, jogar e gravar e postar, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês aí ó, brota o like, meta de 500 likes nesse vídeo novamente, eu sei que vocês conseguem, beleza? E se você ainda não conseguiu baixar esse jogo, PaiOS, eu vou tá deixando o link na descrição aí de como você fazer pra mudar a sua conta pro servidor da China, baixa o jogo, depois você volta pro Brasil de boa, na tranquilidade, beleza? E o link do meu canal novo tá aí na descrição também, tô postando Free Fire direto, beleza? Eu conto com o apoio de vocês lá no canal novo também, beleza? Então vamos que vamos aqui ó, vamos apertar aqui de onde nós paramos aqui, beleza? Show! Ele tá ali no alto pra caramba, que? O cara tá falando demais, vamos lá, beleza? Show de bola, vamos lá, ultrapassar aqui, já meteu o pé, parceiro? Já meteu o pé? E olha lá, na minha cara, fechou na minha cara, aí é covardia, opa, vou pegar aqui ó, e ele botou uma parada aqui ó galera, ele botou uma parada aqui ó, e, ah não, tem que vir pra cá ó, isso aqui ó, Ah, isso aqui troca ó, ah moleque, isso aqui troca lá, lá tá vendo? Porra, tem a parada que troca na hora aqui, o bagulhete aqui mano, construir o que aqui? Construir o que aqui? Ih moleque, já sei que tem que construir aqui, eu acho que eu já sei que tem que construir aqui hein, tem mais uma pra cá, berida, acho que a parada de... Destaque galera ó, essa parada aqui ó, quer ver? É isso aqui mesmo, tem que construir, então a gente precisa de itens, vamos ter que... Porra, levei susto cara, não faz mais isso não, vamos craftar aqui galera, vamos craftar aqui, beleza? Pegar aqui a nossa picareta aqui ó, e já largar o aço aqui, beleza? Show de bola, vamos pegando as paradinhas de boa, vamos lá, beleza? Vamos pegar primeiro as pedrinhas né galera, vamos pegar as pedrinhas? Beleza, beleza, craftar tudo aqui de pedra aqui ó, beleza? Show, acho que aqui já tem uma quantidade legal aqui ó, vamos pegar logo essa daqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Qual a finalidade desse cachorro cara, que eu não sei hein? Ainda não sei a finalidade desse cachorro, entendeu? Não sei a finalidade dele, beleza? Vamos lá... Quebra aí essa arvorezinha aí, vamos lá, 48, vamos quebrar aquela outra ali ó, também... Beleza, show, show de bola, na manha do gato, beleza? Aí sim galera, aí sim, vamos voltar pra lá pra gente ver que a gente... Beleza, vamos ver se a gente consegue fazer aqui a parada aqui ó... Cadê? Ah, consegue construir, beleza, show... E aqui vamos, vamos de novo, a gente precisa de mais alguma coisinha ali, mas vamos ver se... Bora... Vamos pegar aqui as paradas aqui ó... Beleza, vamos quebrar aqui ó... Bora, sapeca tudo aí, sapeca tudo aí ó... Beleza, beleza... Vamos lá, vamos lá, vamos quebrando tudo aí, vamos abrindo espaço aí pra... Parada aí ó... Beleza... Tem aqui umas paradinhas aqui ó... Não sei o que a gente... Ah, vamos ver, vamos ver se a gente consegue... Que aqui ó galera, aqui ó... Cadê? Ah, tem parada de munição aqui é... Beleza, cadê? Aqui ó... Ah, então beleza, vamos colocar aqui... Será que era esse? Será que era esse? Sei lá, vamos ver... Vamos pegar madeira... Vamos pegar madeira aqui ó... Vamos lá... Beleza, o barãozão fica atrás ali direto ali, o barãozão... Beleza, show... É porque vai ver que tu erra ali, malandro... Aí ó... Aí não tem jeito... Beleza, vamos ver se a gente consegue construir outra paradinha dessa aqui ó... Beleza, conseguimos construir... Tá maneiro... Vambora, agora vamos lá... Vamos lá, vamos ver se... Pega aí ó... Show... Cadê? Cadê? Vamos ver... Aqui será? Ah... Aqui ó... Vamos lá... Será que é isso? Vamos ver... Ah, era isso mesmo galera... Era isso mesmo... Cadê ele? Tá... Já foi pra casa, é? De nada... Tá dentro da casa... E aí porra... Por que você não falou que era aquilo? Vambora... Moleque... Que isso... Demorei pra caraca pra poder fazer essa parada aqui ó... Beleza... Porra... Ele fecha na minha cara mané... Tá foda ele mané... Cadê? Ih... Ele meteu o pé... Será que agora deixou comigo aqui ó... Vamos ver aqui que é esse... Vamos ver... Show... Tem uma paradinha aqui ó... Ô rapaz... Que parada é essa daí? Vamos ver... Vamos pegar aqui ó... Beleza... Show... Uma parada diferente... Candango diferente aí ó... Cadê? Bora... Vamos entrar aqui na base aqui ó... Pra gente poder ver como é que tá essa base aqui ó... Beleza... Vamos lá em cima lá... Ah... Ali tem uma parada ali... Não sei que... Vamos ver o mapa aqui... Vamos ver o mapa... Pra onde a gente tem que ir... Não sei pra onde a gente tem que ir... Ih... Que notícia aqui não galera ó... Ah... Moleque... Show... Beleza... Isso aqui a gente vai... Aumentando nossa munição... Né... Beleza então... Pra onde a gente vai hein... Vamos descer aqui... Pra ver qual é... Vamos descendo... Ah... Aqui ó galera... Aqui ó... Beleza... Ah... Tem outro caixote aqui ó... Ah... Então a gente vai descendo aqui... Pra poder pegar os caixotão aí ó... Show de bola... Ó... Beleza... Beleza... Candango ali... Deixou madeira ali pra gente... Ah... Moleque... A parada aqui tá insana... Tá louca... Hahaha... Moleque... Show... Olha lá... A menina deixou mais coisa pra gente... Vamos... Vamos descendo aqui pra ver qual é... Vai pulando assim... Ó... Tem mais coisa aqui pra gente galera ó... Tem mais paradinha aqui ó... Topzera demais... Vamos ver quem foi... Deixou pedra... Então a gente tem que ir assim no meu dia... Será... Ó... Tem uma cabana destruída aqui hein galera... Tem uma cabana destruída aqui... Olha aí essa cadeirinha... Rapaz... Que jogo top demais galera... Jogo top demais... Vambora... Vamos pegando aqui os lootzinhos aqui... Beleza... Caraca... Muita caixa remalando... Muita caixa mesmo... Olha isso... Boa parceiro... Isso aí camarada... Show... Olha isso... E agora... É pra cá mesmo... A gente vai... Acho que não dá né galera... Não dá pra cá... Vamos ter que voltar... Vamos ter que voltar... Que não dá... Beleza... Só a gente atravessar pro outro lado... Não sei se a gente atravessa pro outro lado ou não... Vamos voltar pra nossa caixanga lá... Beleza... Isso aí ó... Vamos voltar... Acho que era só até ali... Pra gente poder pegar as paradinhas ali... Beleza... Vamos ver se tem coisa... Ó... Nosso cachorro tá aqui ó... Nosso cachorro veio pra cá... Que isso... Show... Tem aquelas pedras pra quebrar ali ó... Haha... Moleque... Vamos lá... Ih rapaz... Acho que é lá pra cima... Será? De repente tem coisa pra pegar lá pra cima né... A gente não sabe né... Vamos lá... Vamos lá... Tem não hein... Tem só as frutinhas aqui hein... Tem só as frutinhas aqui... Beleza... Ah... Tem aqui ó... Tem uma paradinha aqui ó... Tá vendo... Ah moleque... Achando os tesouros perdidos malandro... Show... Show de bola... Beleza... Vambora... 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 Carinha... Ih aqui... Olha aí... Tem uma escada aqui hein galera... Tem uma escada aqui... Vamos ver como é que ele tá aqui... De suprimento daqui... Tá top... Tamo bem... E agora... Lá pra cima não é mais né galera... Ih rapaz... Tem uma parada aqui ó... Tá vendo... Caraca... Que os bagulhos esconderijo rapaz... Tem uma parada de esconderijo aí... Beleza... Show... Opa rapaz... Ih tem que não acabar mais galera... Ih tem que não acabar mais... Haha... Então essa parada aí galera... Pegamos vários tesouros... Tesouro aqui... Valeu... Muito... Obrigado... Por tudo... Tamo junto aí galera... Um abração... Fui... Tchau...